Para evitar a transmissão do novo coronavírus, é preciso tomar alguns cuidados. Lave as mãos até a metade dos pulsos. Não se esqueça de esfregar as partes internas dos dedos. Use álcool 70% para limpar as mãos antes de encostar nos olhos, nariz e boca. Ao tossir, cubra a boca com um guardanapo. Em último caso, use a parte interna do cotovelo. Sempre que possível, higienize objetos que usa com mais frequência. Evite viajar para áreas de risco. Se possível, cancele ou mude a data da viagem. Nada de pânico, apenas use máscaras se houver recomendação. Previna-se e mantenha a saúde em dia. Cuidado com as notícias falsas. Para se informar, escolha veículos confiáveis como o rádio e a televisão. Amirti e Sert MG, unidos contra o novo coronavírus.